A CIDADE NO BRASIL Nada. Eles fugiram. Quem fez isso já foi embora. A guerra acabou, eles já foram informados. Mas... Fala, hein? Mas... O que foi? Não há movimento algum. Nem sinal de uma sombra. Há quanto tempo estamos aqui? Mais 18 horas? 20. Meu Deus. Não tem ninguém lá, cara. Só se for um profissional. Um Raja? Só estou dizendo que talvez... Havia seis operários naquele oleoduto. Não é? E mais... Dois seguranças. É. Olha pra eles. Olhar o quê? Nenhum corpo está perto de algo que pareça proteção. Pra mim é muito estranho. Não significa nada. Significa que os mataram rapidamente. E também acho que todos foram baleados na cabeça. Ah, que nada. Olha só. O cara com rádio, ele fez uma chamada. Sim. Aquilo não foi um tiro na cabeça, Raiz. Tá, tudo bem. Então um não foi baleado na cabeça. Mas oito homens em 30 segundos? Tá dizendo que o Raja entrou com uma semiautomática? Eu disse que pode ter sido um profissional. Ah, tá. Estamos lidando com o Juba? Pode ser. Estou dizendo que aquele muro é amaldiçoado. É um muro, cara. Está com medo de um muro? Não. Eu tenho medo do que está atrás dele. Pode ter dois Raja fazendo sexo oral atrás daquela coisa. Não. O que está lá, está lá. O resto é coisa da sua cabeça, entendeu? Na mira do atirador. Versão Brasileira Lex. Mais. O que acha agora? Tem alguém lá? Não. Quer dizer, eu tinha 60% de certeza. Agora uns 80%. Acho que não. Ou... Ele é um profissional. Ah, para com isso. Provavelmente é a mesma coisa. Quatro ou cinco Raja vieram e os emboscaram. É, faz sentido. Talvez. Ou ele é um profissional. Está muito quente aqui. Eu vou lá. Ah, eu sabia. Eu sabia que era isso que você queria fazer. Eu estou nessa com você, cara. O que foi? Está com fome de novo? Já comeu quatro, cinco rações, grandão. Olha só, não vou ficar aqui ouvindo suas teorias de que um super atirador está lá embaixo, cara. De jeito nenhum Raja ficaria tanto tempo por aqui. Está brincando comigo? Eu estou morrendo de calor. Minhas bolas já derreteram e viraram uma só. Depois, quando estiver de serviço, você vai ter que separar elas, tá? Ah, é? E se eu conseguir encontrá-las? Você vai gostar disso. Eu devia ter me alistado na Força Aérea. Não, você é grande demais para a Força Aérea. Você faria tudo com ele. Ei, eu estou falando sério. Abaixa. Eu também falo sério. Eu vou descer e vou pegar o rádio daquele cara. Depois eu volto pra cá e a gente vai embora daqui. Tá, copiado. Vamos, pegue o rádio. Sim, sim. Testando. Aonde você foi? Ah, aí. O que é o meu movimento? Você parece rígido mesmo. É aquele problema com a minha bola. Ah, muito bem. Bem esperta. Você sempre vai me superar nisso, hein, cara? Tá de olho naquele muro? Tô de olho no seu traseiro. É, chacoalha a bota. Aí, isso aí. Ah, pronto. Olha aí. Acho que seu absorvente acabou de cair. Tem razão. Isso normalmente te custaria 25 dólares. Vou fazer amor com você como se não houvesse amanhã. Não houvesse... Tudo livre em 360 graus. Fica esperto aí. Fica esperto aí. Fica esperto aí. Me dá cobertura. Me dá cobertura. Copiado. É, estamos sozinhos aqui. Completamente sozinhos. Tô chegando mais perto. Tá de olho naquele muro? Copiado. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. É, isso aqui. Cara, essa droga fica embaçando. Dê um jeito nessa porcaria aí. Era do Jim. Que se dane o Jim. O Jim era um idiota. É, dane-se. O Jim era um idiota. É uma coisa ruim ficar carregando um telescópio de um morto. Tchau. Tem alguma coisa errada. O que foi? Fala comigo, cara. O que está acontecendo aí embaixo? Reise, foram tiros na cabeça, cara. Pode me dizer de onde vieram? Quer saber, aqui se dane. Dá o fora daí, irmão. Ai, ai, verifica... Ai, meu Deus, droga. Eu fui atingido. Droga. 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 Aguenta firme aí. Eu estou descendo. Eles me viram. Eles me viram. Eles me viram. Se afasta! Se afasta de mim! Eles me viram. Vai, se proteja. O que está fazendo, cara? Sai daqui! Fica longe, vai! Vai! Droga! 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 Sai daqui! Sai daqui, cara! Droga! 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 Não! Sargento! Sargento Métrio! Droga, 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 droga! Droga, eu devia... Ah, me distante! Sai daqui, sai daqui! Fala pro meu irmão RJ! Preciso dizer pra ele, tá? O que tem o RJ? RJ! Diga ao RJ! Diga pra ele que eu tenho 22 mil, 22 mil, cara! Para, para, para de falar, irmão! Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer! Torniquete! Use o seu torniquete, Sargento! Usa a droga! Usa a droga do torniquete! Ice! Ice, eu preciso da sua ajuda, cara! Eu não posso! Você sabe que eu não posso! Não, 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 não! Forra, tipo, forra, John! Pegou? Pegou? Você pegou a droga? Espera um pouco! Perda um pouco! Oh, meu Deus. Brick, brick, brick. Isso que é droga. Que droga. Brake, brake, brake. Spartan 33 solicitando a operação resgate. Mas que droga. Que droga. Porcaria. Mas que droga. 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 Brick, brick, brick. Spartan 33 solicitando a operação resgate. Brick, brick, brick. Spartan 33 solicitando a operação resgate. Comunique pelo rádio. Ele atingiu a antena. Ele atingiu a antena, cara. Que droga. Que droga. Eu acho que tem uma chance. O que? Eu vou tentar, cara. Está vendo alguma coisa? Droga! Sargento Matthews! Sargento Matthews! Sargento! Sargento! Não, não, não! Ele atiraria em você antes mesmo de chegar! Sargento Matthews! Está me ouvindo? Eu estou aqui. Espera aí. Por favor, fique aí. Consegue ver ele? Vamos lá, cara. De onde é que veio? Eu não sei, Sargento! Eu não sei. Atraso de sol. Qual é a distância? Atraso de sol. Você não ouviu? Atraso de sol. Quantos segundos? Me dá, me dá um tempo. Mas... não clama o metrô. Vai, cara. Eu tenho uma chance com ele. Não pega nesse rifle, cara. A hora que você pegar nesse rifle, você está morto. Espera! Ah! Droga! 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 Oh, come on! Yeah! Wow, oh, oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não morreu sangrando. Vai, cara. Acorda e faixa esse ferimento. Droga, droga. Droga, droga. Não, não morreu sangrando. Filho, dá-mai. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Você e seu sargento ficaram se arrastando durante a madrugada para a área de mortos para investigar um atirador em potencial e nos informar. Tá, 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 tá Aguarde Pra onde vocês estão indo? Tem um sinalizador, sargento Tá me copiando? Sim, não, não, eu não tenho Eu tenho uma M4 e uma pistola Preciso que você se levante Atire e voar Precisamos localizar sua posição Mas o que é isso? A gente não tá numa escola de tiro O maldito atirador vai localizar a minha posição Não posso ajudar você a menos que saiba sua localização Não copiou? Droga Mas que grande ajuda você tem sido até agora, imbecil Isso é estupidez, isso não é protocolo nenhum Sargento, preciso saber sua exata localização pra mandar evacuação Repita isso Preciso da sua localização Não, a minha patente, qual é a minha patente? Sargento Você Você tem sotaque Você não é um de nós Ah, você descobriu meu disfarce, sargento O que você tá falando? Eu tô falando sobre se esconder atrás de palavras Como você tá escondido atrás desse muro? Você Você É Filho Da mãe Da mãe Droga 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 Eu tenho uma pergunta pra você Seu amigo tá morto? Pra mim, ele parece morto Aqui é Spartan 33, se comunicando sem poder ouvir Talvez ele só esteja inconsciente Tem um homem ferido Eu posso me assegurar? Eu tô com um atirador Tem um atirador inimigo aqui Solicito evacuação médica Devo atirar na cabeça Repito, repito, solicitando Feliz Será que vão gostar de um caixão fechado Se eu estourar a cara dele? Tudo bem, beleza Cala essa boca, cara Beleza, para, 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 para Você quer alguma coisa? Quero Eu não sei de nada Eu sou um sargento comum Eles não me contam nada Então vá pro inferno Não é isso que eu quero O que você quer? As malditas doze virgens Ou alguma coisa assim? Eu quero conhecer você Só quero conhecer você Permite isso? Você tá comigo? Estava Mas você descobriu? Agora vamos cair na real Só tem nós dois aqui E aí, o que me diz? Tá, vou falar com você Ótimo De onde você é? Não, escuta Não sei nada de você Por que você não fala primeiro? Eu? Não tenho nada pra falar Não tenho histórias É você quem quer bater papo, meu irmão É você quem quer bater papo, meu irmão Tudo bem? Vou começar Tudo bem? Eu sou um... Iraquiano normal Eu sou um civil Civil uma ave Atraso de som Um, dois, três, quatro, cinco Certo Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Quatro mais quatro Quatro mais quatro Oitocentos Mais Muito bem Vá lá Quarenta e cinco, cinquenta, sessenta Ângulo de sessenta graus Nove, nove e cinquenta Mais de nove e cinquenta Isso dá Meio quinhentos Certo Beleza Acertou um muro Eu Médios Gendaste Local da obra Trailers Mastro da bandeira E você? O que tenho? Você é um americano comum? Sim, um cara normal Um cara soldado normal Soldado de elite ou fuzileiro naval? Você trabalhou nas nossas fileiras, não é? Teve treinamento e depois nos apunhalou pelas costas Escuta, esses caras estavam construindo oleodutos Construindo a economia de vocês, seu idiota Oleodutos, é? Pra nossa economia? É, isso é dinheiro Infraestrutura, educação, escolas Esses caras eram de empreiteiras Não estavam aqui pra lutar A guerra acabou, irmão Irmão? Tanto faz, cara Interessante a escolha de balabras E mesmo assim discordo de você Irmão A guerra não acabou Definitivamente não pra você Você fala um monte de palavras bonitas O que é você? Um Raj Shakespeare, alguma coisa assim? Shakespeare? Jargão militar é tudo poesia Alcazara da batalha, dinheiro contra o ficante Terroristas de jihad, fogo amigo Sua vez, Aida Ou devo te chamar de Aida Do quê? O que quer dizer com a minha vez? O que quer que eu diga? Diga de onde você é Onde está sua família? Não vou falar sobre a minha família Ai, meu Deus Tá legal Então me fala sobre seus irmãos e irmãs de armas Negativo, irmão Não quero segredos militares Só histórias Vai pro inferno Vou atirar no Matthew se você não falar Vai em frente Posso? Ele é sua segunda baixa Primeiro o Jean Agora o Matthew Como sabe sobre o Jean? Continua falando Não, eu quero saber como Você está com o telescópio dele O que seu sargento disse mesmo? Telescópio de um morto? Fala só alguma coisa, Aida Conta sobre seus camaradas Senão vou estourar a cara do Matthew Beleza A gente joga bola Eu e o pelotão A gente joga bola tarde A gente fica assado com o sol do Iraque Não tem mais nada pra fazer Não tem guerra pra lutar Assado? O que significa? Assado? Tipo, você sabe Bronzeado Continua Continuar? Eu e o sargento E o sargento Matthew? Ele ficava assado? E o Jean ficava? Não vou falar sobre o Jean com você Seu maldito imundo Rage Se eu fosse você Ia começar a falar, Isaac Fala sobre o Jean Que obsessão é essa sua, hein? Fala pra mim Eu me interesso Pelos laços com seus irmãos E vou atirar no Matthew Se você não falar Eu estou olhando pra ele agora mesmo Seria tão fácil arrebentar com a cara dele A família dele nem vai reconhecer É isso que você quer, Isaac? Você devia só responder minhas perguntas Tá certo, beleza Bom, me fala sobre o telescópio do Dean Que droga Droga Eu estou vendo ele na base do muro aí Por que continua com ele? Droga Disse que estava quebrado Por que você carregaria um telescópio quebrado, Isaac? Ah, cala a boca, cara Como isso vai terminar? Como é que essa coisa vai terminar? O que disse? Eu disse Quando que essa coisa vai terminar? Qual é o fim desse maldito jogo? Não dê fim de jogo Só estou apreciando nossa conversa Ah, para com isso, cara Para com isso, tá? Você não vai me conhecer Mas eu sinto que já te conheço melhor Não conhece não, idiota Você não sabe de nada Você está desidratado, sei disso Foi por isso que atingi seu cantil Não, não atingi o cantil Você estava tentando me acertar Não, era o cantil Ninguém é tão preciso E a sua antena? Que coisa E seu joelho? Sei que da veia poplitea da sua perna Continua saindo bastante sangue Não importa a faixa que tenha colocado Vai ficar sentado numa poça de plasma Você está se sentindo exausto Com tontura E vai morrer sangrando Antes do anoitecer Mas o que está acontecendo com essa droga? Idiota Seu maldito psicopata O que você quer de mim? Droga Acho que pode me ver Maldito Rage Ei, para onde é que você está indo, hein? Não, não Você está tentando circundar o meu muro, não é? Tentando circundar o meu muro, idiota Que irônico É, eu estou certo, não é? Você diz meu muro O mesmo muro que o seu país veio aqui para destruir Agora você tenta impedir que ele continue caindo Ah, você acha isso engraçado, não é? Você devia saber Que esse muro que você está se escondendo Na verdade era parte de uma escola É, eu vou mijar nele É isso que eu acho do seu maldito muro Você está se escondendo na sombra do islam Não, eu estou me escondendo na sombra da morte Eu estou na maldita sombra da morte Deve ser uma Deve ser uma Mag-20 Oito caras Deve ser uma Mag-20 Mano Meteos 13 mil É um projétil 7,6 7,6, 2 e 51 milímetros da OTAN É de edição dos Estados Unidos? Ei, imbecil Quer conversar? Vamos, cara E aí? Quer saber que arma estou usando? M-24 Ou um Mark-11? Breviro sempre uma M-96 Windrunner Pensei que a gente estava sendo honesto Eu estou sabendo que você está usando uma Mark-11 Não, você acha que é isso que eu estou usando Mas não sabe nada ao certo Não sabe de porgaria nenhuma É assim que vocês dizem? Não sabe de porgaria nenhuma? Repete isso de novo Eu não estou ouvindo Tudo bem Você não sabe de porgaria nenhuma? Não sei porcaria nenhuma, é? Beleza, vai em frente Me ensina, cara Vai, eu estou ouvindo Vocês americanos Acham que sabem tudo Acham que é simples Que eu sou seu inimigo Mas nós dois não somos tão diferentes É, só que eu não sou terrorista E você acha que eu sou? Você é que veio para o país dos outros Se camuflou na terra deles No solo deles Essa não, não pode ser De onde eu estou? Você parece muito com um terrorista Você está no meio do lixo Não briga Só se ele for um profissional Você é ele Você é Juba O fantasma Sem homens por aí Se chamam Juba Sou só um homem Trinta e cinco baixas Dos Estados Unidos Anjo da morte É por isso que nunca encontram você Maldito Você deve estar há dias Nesse monte de lixo Bom Nós treinamos você Obviamente Aprendeu como atirar A trajetória A mirar o rifle E nenhuma recarga Entre os disparos Aprendeu tudo isso E depois nos traiu Depende de que ângulo você veio Sob apenas um ângulo É Como esperava que você dissesse Não Se dissesse que é meu inimigo Tudo bem Eu respeitaria isso Nós matamos Matamos Mas dizer que é meu amigo E atirar em mim pelas costas O único ângulo que vejo É de uma maldita serpente Mas se este amigo Atirar em você pelas costas E você sobreviver Tudo bem atirar nele também? Quero que diga uma coisa Isaac Por que está aqui? Por que ainda está aqui Isaac? Quantos tours você já fez até agora? Por que você continua voltando? É por causa do Dino? Você deve Como foi que eu cheguei aqui? É por isso? Seja franco comigo Isaac É por causa do Dino? Só me fala Como Como você sabe Como sabe esse nome? Diga uma coisa sobre ele Só uma coisa A gente era da mesma região Os primos dele Iam na mesma escola que eu Meu pai conheceu Viu o filho dele O abraçou Mais do que o Jim chegou a abraçar Glenn trabalhando na loja Stop and Shop Glenn? Clementine A mulher A mulher do Dino De jeito nenhum Eu não posso voltar pra lá Não Eu não posso voltar Entra dia Sai dia Eles ficariam Olhando pra mim Eles olhariam pra mim E eles me feriam Droga Não Não posso ir Não posso Não posso fazer isso Não posso Não posso voltar Que calor Tá feliz agora? Agora sabe de tudo Você tá ferrado Sabia E por que? Tinha que mexer Com minha cabeça também Isaac Quando isto acabar A pele Será arrancada Do seu rosto Seus olhos serão afundados Atira logo em mim Sua língua mentirosa Será grampeada No seu peito Cara Atira em mim Acaba logo com isso Mas vou deixar Que encontre em seu corpo Eu poderia atirar Em mim mesmo Não Beleza, imbecior. Onde você está? Beleza. Seu filho da mãe. Olha isso, seu maldito Raji. Vai, mostra alguma coisa. Vai lá, seu canalha. Seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Droga. Seu filho da mãe. 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 Por que está tentando morrer? Isaac, você está aí? Isaac, você arriscou sua vida por um rádio que não funciona, está morto também? Você errou, eu ainda estou aqui. Você não é tão bom. Ele fala, arranque as tábuas, ouça, ouça. É o bater do seu horrendo coração. O que é isso? Um dos seus poemas de bicha rage? Eu não ouvi uma palavra do que você disse, cara. O que tem de errado com seu rádio, cara? Afinal, o que é isso? Você deve ter estudado a obra dele. É um grande americano. Suas obras são mesmo... O que é isso? Está me zoando? Sabia que ele era órfão? Ele tentou ser soldado, mas não conseguiu montar. Shane! Shane, é você? Eu era melhor escritor do que soldado. Era uma vez uma meia-noite melancólica. Enquanto eu ponderava, fraca e penosamente... Sargento Métrio! De repente veio uma pancadinha... Sargento Métrio! Uma pancadinha... Batendo na porta do meu quarto. E lá estava... Um imponente corvo... Dos santificados dias do passado. Tire seu bico do meu coração... E saia da minha porta. Disse ao corvo... Nunca mais. Ou talvez você prefira... Robert Frost. Uma vez disse... Olhem para mim nas estrelas. Estou te vendo, cara! Homens da terra. Sabia que estava tirando um cochilo! De todas as cicatrizes da alma e do corpo. Encontrei aquele maldito! Não foram demais... Na direção 12 horas! No monte de lixo! A poesia dele é linda! Droga! Então... Você estudou, não é? Estudou... Estudou aqui... Ou foi no exterior? Eu sei que eles têm aqueles programas de estudo no exterior... Ou coisas semelhantes! Ei! Um tiro dessa distância! Ele deve estar a pelo menos 8, 10 metros de altura, cara! Estamos falando em 1500 metros! Talvez 1550! Ei! Por quê? Por que não está falando, cara? Responde! Você está aí? Droga! Você está aí, cara? É que você sabe... Sabe muito de livros e coisas assim? Só achei que poderia até aprender um pouco de Rajis Shakespeare! 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 É o único poeta que você conhece? Estudei sua língua! O quê? Você é... Bacharel em atirador? Alguma coisa assim? Eu era professor em Bagdad... Mas uma bomba atingiu minha escola! Ei! Você pegou, Shane! Fiquei com estilhaço de metralhadora no cotovelo esquerdo... Na pilha de lixo atrás do trailer branco! 1550! Me lembro os alunos que perdi! Vai, sargento! Vai! Vamos fazer isso! Foi por isso que você matou os empreiteiros civis? Como diz nas escrituras... Olho por olho! Isso é bobagem! Você não é mais religioso do que eu, cara! Isso é só uma desculpa para matar alguns dos nossos! Tudo bem! É só continuar devagar! Bem devagar! Devagar é suave! Suave é rápido! É! Isso mesmo! Sabe, é isso que eu não entendo! Como uma pessoa culta como você se torna um terrorista? Me diga você! Cala essa boca, seu idiota! Você está desmaiando, Isaac! Você gosta de se ouvir falando, não é? Eu estou magnífico! Estou relaxado! Você não está magnífico! Você não tem água! Você está desidratado! O sol está... Assando você! Você está sangrando até morrer! Você está sangrando até morrer! Capitão! 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 Capitão Albright! O que é isso? Foi uma lenda! Ele me treinou, treinou o Jim também! É! Ele vem buscar a gente! Buscar seus corpos? Se a gente não aparecer, ele vai te pegar! A julgar pelo desempenho de vocês, não estou preocupado! Nada disso! Ele vem buscar! Ele nos treinou! Treinou para sobrevivermos! E ele não vai ficar decepcionado? Você não venceu nada! Está ouvindo, imbecil? Você não venceu nada! De um lugar que você não verá... Com o som que você não ouvirá... Será apenas um flash de luz e... Bom! Quando eu acabar com você e com Matthews... Todos vão saber quem é o vencedor! Não! Shane! Fica parado, cara! Não se mexe! Eu vou tirar na cabeça do Sargento Matthews! Fica parado! Não se mexe, cara! Você vai pegar alguma coisa do Matthews? Com o seu telescópio quebrado? Ele está na minha mira agora! Eu estou vendo ele! O quê? Não faça ameaças vazias, Isaac! Vou estourar os miolos dele! Espera, espera, espera! Eu fico com o telescópio... Porque me faz lembrar... Porque eu não consigo mais... Segurar um rifle! Ouviu? Está me ouvindo? O Dinho deixou cair... Cumprindo o dever dele! Ele morreu tentando pegá-lo e eu perdi! Perdi o atirador, entendeu? Está me ouvindo? Eu não o vi, por isso ele foi atingido! A culpa foi minha! Droga! Será que você está me ouvindo? Não! Mais devagar, cara! Mais devagar, mais devagar! Devagar o quê? Droga! O que está acontecendo? Droga! Com quem você está falando? Estou falando com Deus! Ele dá 30 pés! Acima de um lugar no lixo que eu não sei! Desculpa! Desculpa, cara! Me dá o máximo para os quatro! Seis! Militar! Desculpa, cara! Manda quando estiver pronto! Acertou ele! Por favor, fale que acertou ele! Droga! Maldito! Deixa ele em paz, desgraçado! Deixa ele em paz, seu maldito desgraçado! Shane! Levanta, cara! Ele não é mais uma ameaça para você! Deixa ele em paz! Não para, sargento! Não para! É isso aí! Assim mesmo! Vem! Vem, sargento! Não para, sargento! Continua vindo, cara! Você está quase chegando! Vem! Isso! Me dá a mão! Me dá a mão! Vem! Vem! Por quê? Por quê? Eu quero ir para casa! Eu quero ir para casa! Eu quero ir para casa! Eu quero ir para minha casa, seu maldito! Então vai! Vai andando! Você vai atirar em mim? Não, não vou! Você vai sim! Por que não atiraria? Porque não é realmente isso que você quer! O quê? Você não quer ir para casa, quer? O que significa isso, cara? A guerra acabou! E você ainda está aqui! Por quê? Eu matei ele! Eu matei ele! Foi eu! Ele foi para confirmar uma morte de um atirador inimigo! O cara fingiu estar morto! E começou a atirar no Jim! Eu tentei reagir, mas a bala foi direto no Jim! Ah, meu Deus! Eu menti! Eu menti tanto! Tentando ajeitar a história! Tentando ajeitar a história! Eu menti para todo mundo! Menti para todas as pessoas! Menos para você, o maldito Raj! Você tá aí? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Onde você tá, cara? Pra onde você fica indo? Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. Não, é outra coisa. Não, 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 não sou eu. Não, 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 capitão. Capitão, aqui é o sargento Allen B. Isaac. O recado do Matthews. Estável, senhor. Copiou, senhor? Não, não, não. Capitão Albright. Com o devido respeito, capitão. Foi o que o senhor disse uma hora atrás. Pode estimar a hora de chegada? Agora, por volta de uma hora. Copiado. Droga. Estamos assando aqui. O senhor precisa de um pouco de desodorante íntimo para as áreas problemáticas? O pessoal da construção chama um pequeno destacamento de segurança. Vamos fazer o nosso melhor, capitão. O destacamento de segurança nos chama e eu... Eu chamo eles. Estamos a caminho. E você se faz passar por mim, maldito. Câmbio e desligo. Câmbio. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai embora. Vem. Sai daí. Ei, você tá aí? Não pode atirar neles. Sabe disso, não é? Se atirar, vai revelar a sua posição. E eles vão encontrar você. Eles encontrarão. Tá me ouvindo? Tá aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tenho medo de morrer. Tchau. 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 Tchau.